Música Alguns anos atrás muitos pensavam que a cultura do carro de boi iria ser extinta e somente os encontraríamos em fotos de fazendas antigas ou em museus porém em algumas cidades eles estão buscando resgatar as tradições de seus antepassados no município de Uruaçu no estado goiano encontramos vários apaixonados pela vida do sertanejo e pelo carro de boi Música Os integrantes comitivos geração de carreira gostam de carrear e também tem muita fé eles já foram algumas vezes da fazenda Passatres que fica na região dos Gerais no município de Uruaçu até o santuário de Nossa Senhora da Penha localizado na cidade de Guarinos, Goiás para percorrer esse trajeto eles passam três dias na estrada com a boiada e os carros cantando pelo cerrado goiano montando e desmontando o acampamento, tocando moda de viola, fazendo novas amizades, rezando com muita fé relembrando o passado, comendo comidas típicas, sendo motivo de festas por onde passam além de reavivar a memória das pessoas mais antigas que os param para contar causas dos seus antepassados Música Gúria E aí, ó, o treco duro. Boiada boa é boiada treinada. Por isso, sempre que eles têm oportunidade de treinar seus bois, eles fazem pequenos carretos e participam de mutirão com amigos da região. Boiada boa é boiada. 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 Boiada boa é boiada.